Olá doutores, colegas advogados e advogadas, é inadmissível que a Justiça Federal agora proíba que o advogado tenha o direito de ter os seus honorários advocatícios, por sinal, verba de caráter alimentar, que isto não possa mais ser destacado dentro de um processo que o advogado acompanha na Justiça Federal. É inadmissível que a Justiça Federal tende agora proibir a advogacia de receber os seus honorários advocatícios de forma lícita, como sempre foi, através de um destaque dentro do processo. Infelizmente, este ato fere de morte as prerrogativas dos advogados e das advogadas. A Justiça Federal está esquecendo que a advocacia é indispensável à administração da Justiça, conforme preceito constitucional. E nós não podemos admitir uma arbitrariedade desta forma. precisamos de uma mobilização nacional urgente, através da nossa instituição Ordem dos Advogados do Brasil, nacional e local. E nós, advogados e advogadas, não podemos ficar parados. Vamos reagir. Vamos protestar. Obrigado.